Agora é o seguinte, a gente vai falar de revestimento, tá? De reforma de casa. Vamos pra esse assunto? Eu sei que reforma de casa dá dor de cabeça. Conheço casais que ficam assim, à beira de jogar o casamento fora quando estão numa reforma, né? A coisa pega fogo. Mas você sabe que muitas vezes é porque a gente também não conta com a ajuda de alguém experiente nessa área, né? Aí a gente acaba dando umas cabeçadas, mas tem a coisa do gosto também, um que é azul, outro que é vermelho, enfim. Presta atenção nas dicas que a Priscila Tricino vai dar agora sobre revestimento, porque também é uma coisa legal da gente entender, tá? A gente tem que entender de várias coisas, inclusive entender que não é como a gente imaginava, muito mais caro contratar um arquiteto, muito pelo contrário. Priscila Tricino fala sobre revestimentos agora, presta atenção. Parede não é só pintura. Aqui, por exemplo, nós tivemos um revestimento feito de madeira com material PET reciclado, que faz essas ondas que poderiam também ser coloridas, de acordo com o fabricante. Mas, pra dar equilíbrio nessa sala tão viva e colorida, a gente optou pelo branco. E, além disso, o revestimento também não é só pra áreas molhadas, como banheiros e cozinhas e fachada. Aqui, em uma área social, você pode usar vários tipos de revestimento. Esse é um excelente exemplo, que também entraria como opção o próprio papel de parede no lugar da pintura. Pra escolha do papel de parede, é preciso equilibrar com os outros elementos do ambiente. Estilo, cores, estampas, tudo isso precisa estar em harmonia. E o seu próprio estilo também vai dar o direcionamento. Existem papéis temáticos, papéis geométricos, monocromáticos ou super coloridos. Aí, vai do critério do profissional, que vai te acompanhar, e do seu gosto pessoal. O mercado oferece diversos tipos de revestimento, mas o critério vai de acordo com o ambiente. Áreas molhadas, como os banheiros, as cozinhas e fachadas, precisam de um tratamento impermeável e até mesmo antiderrapante, porque são áreas que podem molhar e a gente precisa tomar cuidado com o risco de escorregar com crianças e pets também. Em áreas internas, revestimentos de madeira, o próprio papel de parede, placas cimentícias, dentre outros, podem ser aplicados. Nossa, eu achei uma graça aquele revestimento daquela cozinha de pastilhinha, né? Lindo, não é lindo? E, gente, revestimento também dá pra gente usar pra dividir ambientes, tá? Ó, aqui mesmo a gente tem um certo exemplo, né? Porque a gente tem vários revestimentos diferentes. Então, eu tenho parede lisa, eu tenho parede com textura, eu tenho parede no cimento envelhecido, tem parede com outra cor e assim a gente vai brincando, a gente vai dividindo o ambiente e, de alguma forma, a gente vai dando amplitude aí pra nossa casa. Então, dá uma boa pesquisada, tá bom? E não fique, de repente, achando que vai ter que quebrar tudo, porque, às vezes, com um simples revestimento, você consegue fazer uma reforma sem muito quebra-quebra, sem muita sujeira e, principalmente, sem dor de cabeça. E, gente, quebra-quebra-quebra, sem dor de cabeça.